Estou com uma visão um pouco complicada que eu fui convidado para falar sobre coleção atmosférica e isso é um saco sem fundo, não tem começo nem fim, então eu resolvi começar por essa transparência e depois eu vou, essa transparência está na metade da apresentação e depois eu volto ao começo dela e eu só queria saber o tempo que eu tenho em relação ao clima, em relação às questões ambientais. O que é digno de nota é que de repente parece que o mundo está se dando conta que e problemas bastante graves em relação ao clima, em relação à atmosfera, parece que começam a acontecer. E isso não é o que afirmo, eu trago aqui para começar essa questão um artigo que foi publicado no Globo Online em julho do ano passado, ou seja, a Organização Meteorológica Mundial alerta, isso no dia 4 de julho de 2003, ou seja, faz pouco tempo, que o clima do planeta se tornou caótico esse ano e que o maior responsável por essa situação é o aquecimento global resultante da ação do homem. De acordo com as informações, 2003 deverá ser o ano mais quente já registrado. Eu não vou continuar lendo, apesar de que parece muito chato, porque isso é um assunto que serve para a gente refletir um pouco. O estudo divulgado pela Organização Meteorológica Mundial e a Agência da ONU Especializada em Ciências Climáticas informou que o mundo está vivenciando o número recorde de eventos climáticos extremos como secas e tornados. Segundo o alerta feito pela agência, a frequência e a intensidade desses eventos tendem a aumentar. Isso aí, na verdade, é notícia do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que anunciou essa matéria no passado. Citando exemplos, a Organização Meteorológica Mundial, vem-se que os 562 tornados que atingiram nos Estados Unidos em maio deste ano constituíram recordes. O número é muito superior aos 399 registrados.